MÚSICA Escuta, cadê a máquina do Teodoro? Ei! Não está aqui. O que é? A mulher casada ainda não saiu? Que mulher casada? Poxa, é que está aí com você, cara. Pra que essa pá? Que pá? O que é, cara? Tá pneu? O que foi? Nada. Absolutamente nada. É que... é que eu estou muito nervoso. Ainda não conseguiu castigar o material lá dentro, né? Se você quiser, eu vou lá e ajudo. Não. Eu... eu... eu já castiguei. É por isso que estou nervoso. É o peso da regeneração, né? É isso. Nada demais, né? Vai lá dentro e pega a máquina do Teodoro. Estou precisando dela. Ele... ele levou. Vi sair com ela no ombro. O que foi? Nada. Já disse, estou muito nervoso. Vê se toma um calmante, hein, cara? Bom, deixa a máquina pra lá. Vamos fotografar de menina sem máquina mesmo. Olha, vê se depois apresenta a madame aí dentro, hein? Escuta. Hã? Caxiga, amigo. Caxiga. Hã? 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 Obrigado.